Olá, meu nome é Denise, sou Supervisora Pedagógica de Cursos Técnicos e FIC e faço parte da equipe Pronatec de Ensino à Distância no ITEGO Leo Lince do Carmo Almeida. Coordeno Supervisores de Eixos na equipe centralizada e também planejo a adequada aplicação das diretrizes educacional, profissional e tecnológica no processo de elaboração, desenvolvimento e aplicação dos cursos presenciais e à distância. Esse trabalho só é possível com a equipe técnica que envolve profissionais de diversas áreas, como diagramadores, revisores, profissionais da área de comunicação, ITI e dos diversos eixos. Juntos, elaboramos diretrizes para a realização dos cursos. Acompanho todo o processo de produção de conteúdo que envolve planejamentos das ofertas, planos de cursos, cronogramas e materiais didáticos e também acessoros profissionais que trabalham na ponta, nos ITEGOs, como supervisores e professores que estão em contato direto com os alunos. Estou à disposição para tirar suas dúvidas por meio da plataforma ead.gov.br e convido você para acessar nosso canal no YouTube, Rede Tego, pois as videoaulas poderão auxiliar seus alunos durante o curso. Obrigada e até mais! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti